o pessoal estou aqui na loja mirra aos valores dessa loja somente 40 reais no atacado pessoal esse modelo olha esse aqui somente 35 reais no atacado esse aqui somente 45 reais no atacado pessoal que lindo a grande variedade de modelos aqui com preços incrível pessoal esse aqui é o somente 40 reais no atacado olha esse vestido aqui de festa somente 40 reais pessoal no atacado eu já estou aqui com a Raquel que vai estar mostrando um pouco dos modelos para a gente tudo bem Raquel então essa semana chegou para nós a nossa linha de festa já para o final de ano aí tá aqui ó vários vestidos de paetê com vários desenhos vários bordados apenas 40 reais no atacado então nós temos vestido rodadinho tem tubinho para aquele para quem gosta de mais justinho tem também a nossa linha de blusinha tipo princesinha detalhe na manga de gripe é canelada tem mesmo manga também com detalhes de gripe bordado temos também a nossa linha de festa também de vestido londo de vestido londo deixa eu te mostrar aqui ó detalhe no no em cima do vestido de gripe saia de seda crepe de malha temos também a nossa linha de macacão temos nossas peças estampadas que também é o nosso forte também as estampas temos também vários modelos modelos de blusa 25 reais e 30 reais no atacado as nossas blusas tá aí pessoal ó essa arara inteira qualquer festa tá 25 reais no atacado temos vestido de festa de a partir de 40 45 reais no atacado certo tem preço para todos os bolsos tem aqui também digo ó temos uma arara inteira de promoção de 25 reais no atacado 35 reais no atacado temos a nossa linha branca também que é para quem já tá fazendo aquela comprinha de final de ano temos vários modelos tá na cor branca temos também assim ó que tá usando bastante igual eu havia te dito no gripe detalhe em gripe transparência é para quem gosta de bolsinha mais social também a gente tem temos cropped também e esse lado aqui todo para o seu bolso 25 reais no atacado a pessoal tá muito barato 25 reais no atacado é muito barato hein Raquel não paga nem o sanduíche do pit dog olha que bacana isso e a partir de quantas peças que vocês enviam Raquel a partir de de 6 peças tá você pode estar variando esses modelos pode ser vestido blusa contanto que seja 5 peças para retirar na loja e para envio 6 peças 6 peças isso é muito barato 6 peças vai dar se for blusinha de 25 dá somente 150 reais muito barato barbada claro que a pessoa não vai levar só 6 peças barato desse jeito vai acabar levando muitas peças mesmo né Raquel aí pessoal essa loja que é incrível pessoal os preços aqui são excelente vou estar deixando eles enviam para todo o Brasil né aqui pessoal eu vou estar deixando aqui para vocês o instagram e whatsapp na descrição desse vídeo se você gostou dessa dica não esquece de deixar aquele like até o próximo vídeo tchau tchau pessoal tchau